Oi gente, eu sou a Ami. E eu sou a Amoi. E sejam bem-vindos ao nosso universo. Oi gente, a gente tá aqui no The Mad Madrex, né mãe? Isso. Vamos ver se a gente consegue ser mordeiro hoje aqui. Bora dançar. Nossa gente, 9% de ser mordeiro. Não tô com 5%. Olha a minha caixa. Uh, que caixa grande. Ah, chega. Olha, jogaram dinheiro. Robux aqui. Dá pra abrir, né? Robux? É um dinheirinho aqui. É dinheiro. Que massa. Que da hora. Uh, tô matando aí. Vou pegar a moeda. Achei. Acabou-se. Top. Ah, tá bom. Não, o grandão aqui no meu lado. E o nosso senhor, gente. Acabei. Top. Aí tem muita gente aqui. Eu vou entrar. Sai, sai, sai. Não manda ter... Tá só ter morrido. Sai, não é malha. Olha. O quê? Um pato. E o pato aqui em cima, ele caiu um raio em cima dele, então ela aportou o pato. Ah, apareceu. Foi lá fora, meu. Que estranho. Cadê tu? Aqui. A máquina puxa aqui. Aí, ó, o pato. Morreu. Ah, morreu. Sobe e tu morre, né? Ah, fábrica aí. Esse mapa, pô. É. Deixa eu ver. Um cachorro ali. Ó, o xerife tá aqui, ó. O xerife tá mal assim, ó. Aí, o pato tá ali. Olha, olha o pato. Será que ele falou? Esse pato fala alguma coisa, né? Clica aí, menino. Clica aí, clica aí, pra não ver. Vou me lançar ali, embaixo. Olha, tem um cachorro ali, ó, no outro. Ah, agora eu quero apertar, hein? Eu queria ver o que é que faz. Cadê a mordo? Aqui, fora. Não, dá pra sair, ó. Olha o xerife. Vai morrar. Nossa. Ai. Quase. Atira. Ai. Olha a guerra agora. Quem ganha. Quem ganha, quem ganha. Atirou. Não. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Vamos pegar, vamos pegar. Mas pegaram. Não, pegaram não. Não. Tô tentando. Cadê? Ah, escondeu aqui de baixo. Ué, gente. Dá pra ver, ó. Olha, que lugar é esse? Ué. Tá vendo? A menina de cabelo rosa. Ué, tá no meio de nada. Ela não... Saiu. Ela aportou. Ué. Ué. Cadê? Olha, estão presos aqui dentro. Ué, como é que... Ué. Não sai mais, não? Acho que sai, não? Ah, o tempo tá acabando. Ah, vai, vai. Vai acabar o tempo. Ela não tá achando mais ninguém. Eu me desescondido. É. Pô, que ele sabe... Aí, abriu. Aí, ó. Ela saiu pro lado de fora. Achei que lugar ela queria. Hum. Ué. Pegaram a arma. Pegaram. Pegaram. Mas ela até quase matou. Pegaram. Quase. Ah, matou. Matou o xerife. Ah, agora eles não vão apagar uma arma, não, pô. Tá lá dentro. Só sobrou um câmera ali, ó. Ui. Não, tem a pequenininha. Olha. Olha, de novo. Ela tá lá. Vai morder. Acabou o tempo. Ah, acabou o tempo. Ah, entrou ali. Não sei, pô. Doideira. É sincronizado os bonecos. Aham. You are in... Onze por cento emocionada. Aqui, ó. É nessa sala que tem... Tem a porta secreta. Onde? Aqui. Abri. Na biblioteca. Tu tá onde? Tô subindo. Eu tô na sala das postas. Lá no meio, pô. Aqui dá pra ver se é inocente. Sim. É lá no meio. Aí tem um... Dá pra abrir a estante. Vou pegar a moeda. Cadê o morder? Cadê? Ah, é assim? Eu tô na língua. Ah. Ah, esconde. Tô aqui no meio. Tô aqui no meio. Ah, eu tô preso. Está onde? Ele tá aqui no meio. Esconde. Não. Esconde. Ai, corre, corre. Cadê o xerife? Ai, sai. Sai. Eu tô preso. Ué, tu tá onde? Aí, sai. Esconde. Sai. Sai, ela tá ali no feio, pô. Vai fechar a porta. Foda. Tô saindo, ó. Todo mundo pulando ali. Tá onde? Eu tô aqui no meio. Ah, chega, sai. O morder tá lá. Ué. É o... Câmera. O... Cabeça de câmera. Aqui, ó. Ela tá dando uma guerra aqui. Sai. Ah, xerife, pô. Morri. Sai, 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 sai. Eu tô aqui. Ali matou. Cadê? Ele matou o xerife, a arma tá ali. Ah, ele tá lá em cima da arma, pô. Pegou. Nossa. Pegou, pegou, pegou. Atira. Ah, ele tá pulando. Ah, tá. Uhul. Ah, tá. Eu não esquino, menino. É um palito. Mas tá aqui, ó. É, esquina ali. Não, cara. Tá usando a cifra. Ai, tem muita gente aqui. Sai, sai fora. Eu morri. Ué. Ah, é o palito. É o palito. Cadê? Deixa eu assistir. Eu tô ali. Eu só tava. Aí, ó. Morreu. Não, cadê? Aqui. Meu Deus do céu, mano. Eu tô matando todo mundo. Cadê o xerife? Tem ninguém aí, pô. No banho, não. Ah, o xerife tá atirando. Cadê? Acertei. Ok, morreu. Na hora que eu fui ver o xerife, ele morreu. 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 Ganhou. Acabou. Ah, não, pô. Uhul. Olha, é um parquinho. Agora eu sei o nosso... Ah, as bolinhas. Olha, tem um bolão aqui. É uma festa de aniversário. Tô num parquinho aqui. Da hora. Tô num banheiro agora. Como é que entrar ali? Ah, por aqui, ó. Vou comer esse bolo. Dá pra escorregar? Ah, pra você queira um escorrido. É um escorrido, né? Mas não escorrego. Aqui é o bolo. Ah, aqui é a piscina de bolinha. Ah, aqui. Ah, foge. Não, não volta. E agora? Como é que sai daqui? Aqui tem a saída. Eu tô preso. Aqui tem os banheiros. Ah, morri. Fiquei preso. Me mataram. Cadê o xerife? Aqui é a arma. Peguei a arma. Ele tem matado. Cadê? Tá onde? Tem um cara ali. Cadê? Olha, tem um baú ali. Olha, ele tá no banheiro. Vou ver lá. Pegou lá? Peguei. Peguei a arma da lei. Cadê? Ele tá onde? Ele tá lá no festa. Aqui tem um bolo. Ali. Ah, errei. Calma. Ele saiu de lá. Ele foi pra onde, hein? Ele voltou lá. Onde é tu? Ele deu a volta. Ele foi pra aí. Ele tá aí. Ah, onde? Se tu chegar a tua hora. Aí, ó. Matei! Uh! Boa! Boa! Ele nem viu. Boa, boa. Nossa, é, tchau. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Ai, cai em um buraco aqui. Ah, tá naquele outro mapa aqui. Tá. Já tô pegando várias comérides. Tô de olho, hein? Tô de olho. Tô de olho. Tô de olho. Tô de olho. Tá descer o elevador. Eu escutei. Ah, só um bocão do xerife. Ah, morreu? Morrei. Olha. Aqui abre o buraco. Andei de cara com ela, é. A arma tá dropada ali. Quem vai pegar? Nossa. Vou ficar aqui, hein? Se aparecer eu... O assado. Oxi. Morri. Não sei nada. Morri. A arma tá dropada, eu acho. Acho pegar, pegar, pegar. Pegou. A menina pegou. Agora vai. Vai, 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 vai. Vai lá. Não volta não. Ué. Morreu, tá vendo? Morreu. Só volta uma. Ela tá escondida. Ih, não vai achar não. Ai, tá do lado dela. Tá do lado. Achou, achou. Morreu. Não viu não. Não viu não, não viu não. Corre. Ela pegou. Mata, mata, mata. Olha, ela pegou. Ai. Uhul. Uhul. Ah, muito boa. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreve no canal. Super beijo no coração. Fiquem com o papai do céu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Olha, tá andando. Tá andando sozinho? Não. Não, eu tô clicando pra andar, ó. Ele tá andando sozinho. Olha, o outro caiu ali no chão. Ah, eu também, ó. Eu. Tô dando ré. Muito bom. Ó. Cadê uma curva? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.